Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, mano, no vídeo de hoje aqui tô trazendo mais um PDzinho, mano, aqui o bagulho é doido, vamos lá, tô trazendo de saco, tô trazendo um castelinho aqui, mais um episódio de série PD, tô com o Ninja, aí se apresenta aí Ninja Pai, tudo bem? Não, era pra continuar, mano, ah Ninja, e mano, vamo lá, tô jogando aqui de Sakura, tô jogando de Sakura na conta do Eduardo, mano, eu quero agradecer aqui a ele, moleque mó humildão, tá ligado? Chegou lá, a conta dele tem mais arma do que tudo, mano, sério mesmo, e o moleque na maior humildade veio e me prestou a conta e já pegamos um aqui, e mano, o CF tá lagado, isso aí eu tenho que dizer a vocês, tá muito lagado, mano, muito lagado mesmo. Na moral, sem coleta é foda, velho. Cadê, cadê? Tá vindo aqui base, é? Tá, de sniper, 54 dele. Eita, mano, eita, mano, cadê? Deve tá por aqui. Eu tô sem som, velho, na série, pra gravar eu fico sem som, mano. Tá vindo lá pro pulo pelo lado agora, short, vira atirando por lá, aí. Mentira, eu tô opinando, sim, mano. 15 de HP, lego. Cadê o moleque, mano? Eu vi direitinho ali. Ai, mano, lascou. Ó meu HP, eu vou... Olha o lag, mano, tu viu, ninja? Não sei se apareceu aí. Tá muito lag, sério mesmo. Bora, lego. Ah, meu Deus. Eu tô... Mano, vou morrer agora. 15 de HP, sem som. Lascou, moleque, lascou. Que silêncio. Peraí. Ah, mano. Mano, o bagulho é assim, ó. Escreveu, não leu, pau comeu, mano. Eu vou dar isso no título do vídeo. Escreveu, não leu, pau comeu, moleque. De saco, ainda mais. Mas olha aí que eu não tô na minha conta, galera. Eu tô na conta do meu parceiro aí. 0-3, do plan emote. Um outro ali, ó. 0-1, ó. Não, eu tomei uma granada no pé, velho. Eu fiquei com... 2 de HP. Vai, aparece lá, mano. Tem nem que torne. Eita, meu irmão. É o cara que dá uma granada aqui. Tomou outra de volta. Ó, é uma rateniga aqui. Lascou, né, gente? Véi, eu não... Mano, faz tempo que eu joguei DM4. Eu não sei jogar DM4. Eu tô só jogando DM4, mano. No ultimamento. Au! Costa, não. Olha isso, mano! Costa, é? Tá a torre! Calma, calma. Filha da mãe, matou o Costa. Calma que eu tô sem som. Calma, calma, ninja. Se vier, tu que tá escutando aí o teu fone, tu avisa. Lascou, mano. Mentira, vai, dedão. Pega, dedão. Não! Não, calma. Ah, não dava, não. O moleque... Não, 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 não. Um do outro lado mirado. Toma, chega. Um do outro lado. Pegaram, maluco. Pegaram, velho. Relaxa. Pode ir. Eu peguei, eu peguei. Olha o rei do ninja, mano. Calma, ninja. Relaxa, mano. Acabou que morresse com um tipo só na cabeça. Quem pegou? Quem pegou foi eu, velho. Começa, não. Beleza. A granada trava. Não, mano. Na moral, só travou porque é a minha granada. Na moral mesmo. Olha, eu atirei na cabeça desse moleque. Que é isso, mano? Olha o leque que deu. Eu atirei na cabeça desse moleque, mano. Olha o leque. Olha o leque, cara. Oi? Pegar as cordas e a pistola. Aqui tu tava. Olha. Olha o louco que eu joguei o flash. Oh! Oh! Multiplicando. Mano, o milagre das granadas. Tá multiplicando granada aqui agora o bagulho. Na moral mesmo. Olha os HP que eu te... Mano, ei. Tá osso, velho, de jogar. E, mano, eu vou pegar esse ex. Vamos lá, mano. Não, partiu. Quero saber, não. É como eu te falei. Escreveu, não leu o pau com o meu, mano. Escreveu, não leu o pau com o meu. Eu vou descer pra aqui. Aqui, ó. Pra aqui agora, ó. Vamos já dar no pré-firezinho aqui. Se alguém tá a cabeça, ela erra na besta. Ruxa, não ruxa o portal não. Ruxa o portal não. Tem um sniper lá. Eu já vi, moleque. Ele sabe jogar. Calma, vou... Ai, ai. Min... Aff. Tá muito largada essa bagaça, mano. Não tem condição, não, velho. Na moral mesmo, mano. Não tem condição, não. Ô, rapaziada. Vou cortar aí, mano. É o jeito. Esse cara... Esse cara é cagão. Vai pra lá, velho. Só tem campeon. Pensa merda. Tá, o osso DJ tá muito lag, mano. Ó, pera aí. Eu não vou cortar, não. Só falta um agora. Esse moleque vai morrer. Morre logo. Vai, vai, vai. Mata ele. Mano, mata o cara, velho. Mata o cara. O cara 43 de HP. Mata o cara. Isso. Meu... Isso. E é assim, amigo. Você deve ver. Eu não leio o pau com o meio. Vamos lá. Olha o lag, mano. Pra o cara trocar de arma. Eu vou pegar. Tô avisando que eu vou pegar o estes, cara. Tô avisando. E eu tô com vontade de ruxar a meia ali. Mas eu tô com vontade de torcer... Não, eu vou ruxar a meia, mano. Calma. Mano, eu tirei HP. Tirei HP de nego. Mentira, mano. Que esse cara vai me matar. Calma, mano. Não, de novo, velho. Sim, velho. Ainda bem que eu... Ah, moleque tem esse moleque que me matasse. Ah, velho. Caraca, mano. Tá bem? Tá bem, é? Tá tudinho. Certeza? Tudinho mesmo. Todos. Todos estão bem. Porra, joga sozinho, mano. Meu... Deus, mano. Eu tava atrás da caixa já. E eu morro... Maluco. Ei. Na moral. Não. Eu tô até sem palavras pra me expressar, mano. Sério mesmo. Ô, velho. Vou cortar daqui a pouco. Mas eu vou cortar, não. Eu vou cortar, não. Eu não quero cortar nesse vídeo, não. Mata logo esse mano aí, velho. Isso, isso, isso. Mete bala, granada. Vai, mano. Tá longa, tá longa. Sentou na granada. Ó, 26. Vai, mano. Vai, vai. Mata ele. Boa, mano. Oxi. É brincadeira. Ninja, se tu ver o tiro que o moleque me deu, Ninja. Eu vi. Cadê a pistola? Aquele tiro ali vinha varrendo curva. Cadê? Aquele tiro ali vinha varrendo curva. Na moral, mano. Não tem condição, não. Sai, moleque. Trava, não. Vamos, vamos. Mano, eu tô irado. É como eu disse. Creveu, não leu o palco meu. Agora vai... Mentira que eu vou morrer pra esse moleque aqui, mano. Sim. Eu sabia que eu ia morrer pra ele. É porque, mano. É M4 até estranho, velho. Na moral mesmo. Faz tempo que eu jogo com isso. Toma. Toma. Ah, mano. Queria matar um varado. Ah, velho. Só sobra pra mim, mano. Caralho. O pobre Ninja, mano. Porra, eu tomo uma granada. Fogar sem coleta é foda. Na moral, mano. Véi, bora lá. Bora lá. Eu falei o quê? Escreveu, não leu o palco meu. Já melhorei, já peguei o êxito do moleque. Partiu. Ah, toma. Meu Deus. Depois dessa... Reloga, reloga, mano. Reloga aí depois de um HS desse. Ele saiu mesmo. Tá aqui, Ninja. Ah, ajuda aqui, Ninja. Ah, aqui, Ninja. Peguei, peguei. Eu pensei que a C4 tava aqui. Era M4 dele no chão, tá ligado? A C4 tá ali. Ó isso. Caraca, maluco. Subiu um torre, subiu um torre. Agora tu deu um azar da mula. Tu vai ver. Ó isso. Meu Deus do céu, mano. Ei, tu vai ver no vídeo, velho. Tu deu um azar da pila. Eu peguei com 5 de HP com aquela granada. 5? Vai logar pra encerrar alguma coisa, essa porra. Tá por alma. Cadê, mano? Bora. Eita. Sobe. Ah, cadê? Ixi, mano. O cara... Sobe, mano. Não embaça não, velho. Mano, cadê o moleque? O moleque tava aqui na A, velho. Peraí, peraí. Bora, bora. Vem. Escreveu no leu pra comer, moleque. Chega. Vamos plantar a B. Ó o lag. Ó o lag. Pra trocar de arma. Falei o que? Pantar a B. Bora. Bora, bora. Ah, vai. Vai se esconder atrás de caixa. Tu vai se esconder atrás de caixa? Toma bala na mesa. Peraí. Vai que suvara aí. Vai que suvara. Ah, mano. Ô, meu Deus. Escreveu no leu pra comer. Cadê a C4, menino? Aqui. Hum. Ai, meu Deus. Mi, mi, mi. Meu Deus. Meu Deus. Tô até com pena do moleque, ó. Não fica aqui, não, moleque. Não fica ali, não, meu irmão. Não fica ali, não. Porque a bala faz curva, moleque. A bala faz curva aqui, mano. Ah, meu Deus. Os caras... Os caras tão por fora, velho. Bora. Passa ali. Passa ali. Eu meti ele na bênção do teu queixo. Um tirão. Ó lá, ó lá. Bora, desconecte. É, desconecte o dico do cara. É, o cara não quer dar a cara, então... Beleza. Eu respeito, eu respeito. A gente tem que... A gente tem que respeitar a opinião das pessoas. Entendeu? Que bosta. Olha isso. Caraca, maluco. Boa, mano. O cara aqui já levou. Boa, Lecão. Jogando nada, nada. Jogando tão bem. Começa a gravar e começa a... Relaxa, Nils. É o psicológico. Psicológico, você optar. Não tem nada. Bora. Vamos pegar o pezinho aqui, maroto. Pegamos lá. Dá a cara lá. Não, mano. Eu tô com medo de dar a cara, a moral mesmo. Mentira, não, não. Ixi, mano. Boa, mano. Olha o leque que deu, mano. Agora eu fui trocar de arma. Acho que ela enroscou, tá ligado? Ela foi puxar a cúcria. Se a cúcria travou, ela não puxou a cúcria, não. O leque que deu. Que bosta que eu falei, mano. Ó. Eu vou esmocar. Eu vou ruxar. Não, vou ruxar a minha, não. Vou ruxar a minha, não. Porque o meio aqui não gosta de mim, não. Eu ruxei aqui já no meio e já tomei, mano. Vem lá. O cara que tá... Mentira, morre, morre. Não, mano. Olha isso. Vem, vem. Tirei, meu irmão. Esse aí tá só a merda. Tá só a merda e a merda caindo de novo. Aquela ali tá só a merda, mano. Tô sozinho, B de sniper. Calma, calma, ninja. Tô chegando, moleque. Tô chegando. Sabe que a gente é parceria. Peraí, peraí. Desceu um pai, ninja. Desceu um pai pela rampa. Tô avisando aqui que o ravião dá com o moleque... Olha isso. Valeu, valeu, valeu. Caraca. Um tiro de sniper tirar 55 no peito é foda, maluco. Ah, mano. Vai isso não, mano. E eu não vou nem cortar que já vai acabar. Onde, mano? Falei? Falei o quê? Você não lê o palco meu, Lecão. É assim aqui, velho. Bora lá, bora lá, bora lá, mano. Caraca, velho. Os caras ficam travando e tá muito lag, mano. Ó, eu troquei de novo. Ninja, depois dessa. Depois dessa. Eu não vou reclamar mais de lag. Lag, abençoado. Dá lag de novo pra eu fazer um desse. Dá lag de novo pra eu fazer um desse, ninja. Tu vai ver o que foi que eu fiz, mano, no vídeo. Dá lag de novo, mano. Eu quero fazer um desse de novo. Eita, o lag agora me ajudou, ninja. Os caras vão brincar com o saco. Meu Deus, os caras... Ô, mano. Os caras vão brincar com a Sakura, velho. Eita. Eita. Cadê o moleque? Foi quem que jogou a granada aqui em mim? Aqui, ó. Acho que vai sair nego lá, mano. Olha como o moleque escreveu base. Base com Z. Base deles, mano. Caraca, mano. O nega é... O nega é pós-doutorado, mano. Aí, o nega é estudioso, hein. Ó lá, olha. Ih. 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 Tem aqui, ninja. Eu fui trocar pra flash. Chega... Ele enganchou a flash de novo. Consegui puxar a flash, não. Olha aí. Isso ainda é papo, mano. Toma na besta do queixo, filhote. Toma na besta do queixo. Que é pra tu nunca mais esquecer. Tá ligado? Ô, está zoando. É um negócio desse, mano. 98 do cara. Tá bonzinho essa PDzinha, mano. Tá bonzinho. Vamos que vamos. Eu tô trazendo castelo. Porque ultimamente eu tava trazendo muito em mapas diferentes. Eu tô trazendo Viúva Negra e em outro mapa lá que eu não lembro. É. Mano, só sei que eu tô trazendo castelo. E é nóis, tá ligado? Bora. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, mano. Ah, velho. Caraca, na hora que eu puxar, que não faz... Não, mano. Ô, rapaziada. Como falta muita gente, agora eu vou cortar, beleza? Daqui a pouco eu volto. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. O time tá bom, velho. O time, o cara... O cara morre, o time consegue segurar de boa. Fala rápido e ainda ganha um round. Mano, tá bom. Tá bom demais, já. Bora lá, bora. Avan, ruxa aqui no meio. Ô, lag. Lag. Ô, lag. Chega aqui e dá uma ajudinha aqui, lag. Pô, é o lag. Não, agora não foi lag, não. Agora foi skill, mano. Agora foi skill. Foi lag, não. Ninja, vamos ficar bem. Vamos ficar bem aqui, velho. Comigo. Tu que sabe aí se quer vir ou não. Olha isso. Só tem três caras, mano. Olha isso. Isso, olha isso, ninja. É todo carioca. Olha isso, mano. Caralho. Porra, strut. Eu dei três tiros. Três de snipe no cara, mano. O moleque tá muito lagado, velho. Na moral, esse CF vai falir, velho. Vai, morre, morre. Não, 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 não. Mano. Ainda bem. Ainda bem que eu peguei. Ó, a candidatinha lá tô agora pra finalizar. Que eu sei que o moleque tá torre. Tá torre de nada. Vou matar o meu amigo. E eu ia matar o meu amigo, mano. Tá base? Tá base com Z, é? Ah, meu irmão. Era pra dar um varado aqui, ó. Para o molequeiro, meu irmão. Ô, rapaziada. Último round aqui, mano. Acho que provavelmente vai acabar, né? Então, mano. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, joinha, maroto. Mano, mais do que o like. Adicione esses vídeos aos teus favoritos. Se você achou que ficou melhor ainda, tá ligado? E, véi. O principal de tudo, mano. Envia esse vídeo pro colega teu. Faça, hein, mano. Ou esse noob jogando, mano. Ou esse noob jogando. Envia lá pra ele. Beleza? Eita, cara. Você é um cacete. E eu? E eu? Calma, ninja. Já ia quebrando tudo dentro de casa, menino. Ai, velho. Ei, mano. Então... Depois dessa, ninja. Eita, que bateu o cara do meu time. Foi mal, mano. Ô, véi. Então vai acabar e envia esse vídeo pro colega teu. Que isso é mais importante ainda. Vamos passar a faca, mano. Vamos passar a faca. E, véi, se você é novo, se inscreve aí no canal. Me segue no Twitter. E curta minha página no Facebook, mano. É muito importante. Na moral mesmo, curta minha página no Facebook, mano. Na moral, por favor, curta lá, velho. É muito importante, beleza? E o cara... Eu matei o cara. Desculpa aí, Lecão. Foi mal, velho. Foi mal. Eu vou até mandar um salve pra ele pro Pitbull, mano. Foi mal, Lecão. Ninja, se despede aí. Valeu, galera. É isso, rapaziada. Falou, fui e valeu.